E aí, meus amigos, mais uma vez a OutTT aqui conosco, o cliente trouxe aí pra nós, pra colocarmos o filme do Parabrisa, que tava sem filme nessa parte da frente aí, tava clarinho, clarinho, queria um pouco mais de privacidade, porém ele queria aquele padrão de continuar enxergando bem de dentro pra fora, então tá aí ó, película G20 lá no Parabrisa, olha como é que ficou, a transparência, pessoalmente ela fica mais clara ainda, eu sempre falo pra vocês aí, o cliente conhece o nosso trabalho, qualidade do nosso material, do nosso atendimento, sempre tá aqui fazendo um novo trabalho conosco, traga seu carro também, vamos dar aquele capricho, aquela atenção aqui na Rua da Paz, no 173 Leia, na Chácara Santo Antônio, é só me procurar, vem pra cá, lado de fora, lado de dentro, lado de fora, como ela ficou.